Enquanto Moroni viajava nos últimos anos de sua vida, ele aproveitou seu tempo para escrever mais algumas coisas. De todas as coisas que ele acrescentou, as primeiras que ele incluiu foram as palavras de ordenança do sacerdócio. Essas explicações claras de procedimentos e práticas se provaram inestimáveis para Joseph Smith e Oliver Calder, quando terminavam de traduzir e publicar o livro de Moroni, e voltaram sua atenção para restabelecer a Igreja do Senhor na Terra. Por exemplo, Oliver Calder rascunhou a primeira tentativa conhecida de apresentar as práticas administrativas da Igreja de Cristo nos últimos dias. Nos artigos da Igreja de Cristo, esse documento se baseava fortemente no livro de Mormon. Inclusive, quase todas as instruções dadas em Moroni 2 a 5, eles também incluíam literalmente Moroni 4 e 5. Com apenas pequenas variações, as mesmas orações do livro de Mormon são usadas semanalmente ao administrar-se o sacramento a congregações pelo mundo. Diversos fatores influenciaram a decisão de Moroni, de adicionar essas instruções sagradas depois de pensar que o livro de Ether seria a última coisa que ele seria capaz de registrar. Por muitas razões, a escolha inspirada que Moroni fez ao incluir palavras exatas e instruções para a realização do sacramento, que celebra o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, e permite aos membros de sua Igreja renovarem seus convênios com Ele e o Pai, continua a fornecer ricas bênçãos a toda a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no mundo hoje. E agora você sabe o porquê.